Nós estamos aqui na base da guerra E vou terminar o ataque da guerra Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não! A vitória está lá próxima Nossa, olha a guerra Mas o poder do anel Não podia ser desfeito Tom, mestre Foi neste momento Que sorriu o filho do rei do homem espada de seu pai O inimigo dos povos líderes da Terra-média Fora derrotado Ilustro, depressa, siga-me E aí é como é que eu adoro Ele é aquele cara lá que Ele mora lá na cabuna Ah, tô querendo ir na história dele Seus chatos Queria estar na história dele, né? Não é isso não Cara, eu sou feio Aí, escuro Tá, vamos onde? Tá nesse escuro Tá, ali cá O que é isso? Ah, tem que... O que que é? Ah Ah, tá, então... Meu Deus Oh Tá, como é que a gente vai olhar? Algum segredo aqui? Tem que ver, né? Tem que ver Ah, por que que... Ah, por que que... Tá, ali a morte Ali a... Oh, meu Deus O inimigo tá me prendendo aqui nessa morte Tá, então vamos aqui Ah 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 Segunda era Vamos lá, vamos lá Vamos Ah, ele tem pulo duplo, né? Como eu sou esquecido Vamos lá, vamos lá E pode cair Ah Ah Meu Deus É o foco É o foco Ah, não Vou ter que cortar até chegar lá do outro lado Primeiramente passei do outro lado e eu entro nesse mapa Tá bom Mas Nossa, mano Eu fiquei sabendo que esse lugar é muito ruim Muito chato Por causa do escuro E eu quero quebrar pedra Pedra, pedra Opa, já encontrei um caminho Ali, ó Opa, já encontrei um caminho Obrigado Eu preciso de dinheiro Pra que eu não sei o dia que vai Vai, só Tá Tá, 550 Vem comigo Tá Cai 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 de novo Cai de novo? Meu Deus Então Meu Deus Então é aqui em cima Nossa Nossa, sim Eu sabia Nossa, sim Eu sabia Olha Apenas elfos Podem ter tudo Ai Meu Deus Não, não Ali, ó Ali dá pra subir Meu Deus Quem é que tá me atacando É a lava Deixa eu Oh, cara Deixa eu Olha isso Olha Isso Ah, não Você é muito burro Você é muito Burro Consegui Ai Vai, vai, vai Vai lá, cara Vai, você tá pulando Você tá pulando Uh Já tá pulando Fica E aí O que é isso? E aí Não O que é isso aqui? Aqui O que é que tem? Nada Só tem nada Que mentira Nossa Aqui Ai Que que é isso? Precisa fazer o que ali? Ele tem um lugar Apenas o nome pode Descrever seus bisetos Dizendo o ataque poderoso O que é isso? O que é isso? Especial! Tá, se vem aqui pros lados dela. Ah, eu já sei. Oh, é um fubungu! Ah, eu já sei. Não, 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 eu já sei! Não, 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 eu já sei. Olha só aqui ó. E se eu ver aqui por cá ou tá? Só usar as quadras de cruz e vai ser verdade. O cara que eu tenho que fazer? Vou ter que trocar. Trocar. Olha aí. Pula, 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 pula não! Ah, eles vão trocar por ele. Oh! Ah não, um parco! Elfo! Vai lá, vai lá, vai lá, vai! 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 Ah, ali ó! Não, vai ali! Vai ali, Elfo! Olha! Aqui ó! Aqui! Aqui! Aí! Nossa, por que não veio isso? Ha-ha! O que é isso? Ah, um trampolim! Aqui ó! Aqui ó! Ah, tem a você! Olha aqui! Ah, que eu achei lindo! Aham! Ah, só você, né? Não, pera, eu quero o azul O azul dá mil Mais oito mil Oh, é o fubapaca Ah não, ah não, corte Finalmente, eu queria puxar Ah, tem que empurrar Agora sobe Então, o que tem que fazer aqui? Voltei agora E aí, cara, tudo bem? Como é que vai ali? Ah não, ali eu vi Acabem Ok Vai, 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 vai Ai, consegui-o, consegui-o O que é isso? Não Tá Toma Ah, já sei Vai, vai, vai Alguma coisa Tem que fazer o que, cara? Eu vou cortar, né? Vou corte, ó Corte até descobrir o que tem que fazer aqui Eu tenho que descobrir o que tem que fazer Toma essa aí, ó Eu sabia que isso aqui é Ela morreu Ela morreu Esse aqui Não, double key Cheguei Ali Vai, gira, 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 gira Girei Agora é que a gente termina essa fase aqui A gente volta Para que o vídeo não fique tão longo Tá, terminou a fase Liberamos o senhor O editor O editor 3.480 personagens Desbloqueado Com um dado Salvando o jogo É, galera Mas esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like E se inscreve no canal Para não perder mais nenhum vídeo Então valeu Falou E fui Tchau